Agora, festa do pobre sim aí, é pra encher o puxo, cara da peça de picanha, né? O pobre fica devendo um ano, mas ele quer todo mundo satisfeito. O bolo, oxe, tem que ter o bolo, pode botar bolo pro povo, tem que comer muito. Cerveja, você chega na casa do cara uma semana antes do casamento ou da festa, a cerveja já tá na garagem dele, e uma em cima da outra já separada pra festa, ninguém merda, sai, pega a caixa d'água, dana gelo, bota a cerveja lá todinha dentro do gelo, pode cobre se ninguém pega, aí tamo as velhas da casa fazendo buchada, costurando o bucho, feijoada, o tacho, aquele de cadeia, né? Aquele de cadeia, isso é que é festa, rapaz. E outra moto já tá na porta com o cartão aqui, se faltar alguma coisa, ele dá uma carreira. E o bonito da festa do pobre, o que é? Terminou a festa, os meninos estourando as bolas, pá, 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 noite todo dia, pá, ebra, tá, arranca da parede o portal de bola, os meninos, tá, é uma festa. Isso é que é festa, ué, isso é que é festa. Viva o povo, a humildade do Brasil, viva o povo brasileiro.